Olá todo mundo, eu sou a Isa. Olá todo mundo, eu sou o Léo. E hoje a gente vai analisar a tabela do mês de agosto, que é o mês do seu aniversário, inclusive hoje é o aniversário dele, dia 1º de agosto, você deve estar vendo esse vídeo em algum outro dia de agosto, que não é o dia 1º. Mas a gente vai analisar juntos os adereços, o acessório e a tabela. Eu até instalei Covid aqui, ó. Ó, comprometido naquele vídeo que a gente fez, que ele apareceu no final, você atingisse quantos likes que era? 100. 100 likes ele instala Covid e ele instalou, ó, ele tá fazendo já, já até passou o tutorial e tudo mais. Não sei se vai continuar... Eu tô comendo uma blusa aqui pra mim, que eu tô sem blusa. Não sei se você vai continuar a jogar, porque não é muito estilo de jogo dele. Mas ele vai analisar junto comigo, que eu sei que vocês gostam das reações dele. E por onde você quer começar, Léo? Você quer começar pelo rali, pelos adereços ou pelo acessório? Acho que vou pelo adereço, né, porque eu não faço ideia o que é isso. Tá bom. Ó, a gente vai entrar aqui no daily. No caso, acho que você não tem esses adereços, então você não consegue ver. Acho que dá pra você ficar vendo só no meu celular agora. Tá. Ó, os adereços são coisinhas que ficam, tipo, aqui em volta, tá vendo? Só que esses aqui são os que eu já tenho. É adereço. A gente tá filmando com uma câmera diferente hoje, que não vai ser assim pra sempre. É a câmera dele. Não, só hoje. E ela é maior? Tá. Ó, os adereços do mês, eles mudam todo mês, obviamente. Por isso que você faz esse tipo de vídeo todo mês? É por causa da tabela do rali também. Ah, né? Que é uma coisa que muda todo mês. Ó, aqui, ó. Esse é o primeiro. Bom, esse aqui eu já vi antes. Tá vendo? Ele já tava aqui antes. Uma rosquinha. O que você achou da rosquinha? Achei bem. É uma boia ou é só uma rosquinha de comer gigante? É uma boia. Ah, tá. Se não, eu já te levou nada. Esse aqui são balões. Balões. Nada a ver, acho normal. Mas combina com o meu aniversário, que é hoje, né? Combina, é verdade? Combina. Microfone dourado, que a gente escolheu um desafio que tá com fundo ruim também, né? Balões de coração, o motivo não sei. Também, quando você tá apaixonado por alguém, você pode usar, né? Mas não tem nem dia dos namorados, nem Valentine's Day agora. Em agosto. A gente tem também um buquê de uma flor esquisita. Quando eu olhei isso, parecia uma cesta de frutas, sabe? E esse daqui a gente já viu, que é um escudo. Eu odeio esses balões, eu acho muito feio. Meu Deus, gente. Ele é muito grande. Tipo, na vida real, ele seria desse tamanho. Desse tamanho? Ah. Mas ele é muito feio. Também tá achando. Uma espada, um livro, uma caneca. Livro até que é bom, né? Um buquê. Ah, e coisas que a gente já viu. Esses daqui eu já vi antes. É. Qual você mais gostou desses adereços da mão? Eu acho que eu gostei do meu FFind Joe. Tá bom. Agora a gente vai ver o que tem no pé. Pé. Nossa, quanta coisa. Tem gato no pé aqui. Tem gatinho. Tem. Esse mês tá cheio de coisa. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gatinho, cachorrinho. Nossa, essa bola aqui é aquela tradicional de praia que tem nos desenhos. Sim, mais um gatinho. Esse cachorro. Esse cachorro. Um husky, uma mala. Ó, tá bem cheio de coisa na frente. Agora a gente vai ver as costas, que é o lugar que eu mais gosto. E sempre me decepciona, porque sempre tá ruim o que tem nas costas. Tá bom, vamos ver se vai ter coisa boa hoje. Tem umas coisas diferentes. Essa asa eu nunca tinha visto, olha só. Essa aqui eu já vi antes, mas eu não curto muito ela. E uma arara. Dá pra gente se fantasar de borboleta? Dá, mas não tem muitas opções de vestido, assim. Quer dizer, tem, tem, na verdade dá. Tá, agora a gente vai ver, você quer ver o acessório ou você quer ver a tabela primeiro? De prêmios. Eu acho que eu vou querer ver a tabela. Tá, então a gente vai analisar aqui. Olha só, eu sempre reclamo de espaço em branco na tabela do Harley, que temos vários desenhos, tem pouquíssimos espaços em branco, olha só. O Colbert me ouviu. Não quer ver seus vídeos? Não, olha só, é cheio de livrinhos, eu gostei. Gostei bastante, gente. Achei bonita. Esse aqui tem folha? É de outono. Esse aqui é de outono? Tá, vamos continuar. Tá, agora pra gente não ver o acessório, eu vou virar o celular e a gente vai descer tudo que tem aqui. Tem um problema aqui. Aí, desci. A gente vai ver primeiro a bolsa pequena, que é a bolsa de prêmios que eu mais gosto. Tá, agora você tem que analisar comigo. Tem que ser rápido. Tem que bater o olho ali e já falar o que você acha. Vamos ver os prêmios agora. Não... Três seguidos da Luísa Spagnoli. Quer ver se tem mais um? Tem. Eu não gostei muito desse, tá? Desse aí parece uma floresta. Tá feio, tá feio. Não tô gostando. Mais um. Mais um. Esse aqui pelo menos se compreende bonito, né? Porque o resto... Gente, essa bolsa é só da Luísa Spagnoli? Olha isso, só tem prêmio dela. Eu não tô acreditando. Não, tem outro aqui. Jay Godfrey. Aleluia! Mas três... São três marcas só na bolsa pequena. Eu adoro receber várias coisas diferentes. E só veio três marcas diferentes. Sendo todas... Todas, quase todas a Luísa Spagnoli. Não vê... Eu não curti muito, mas... São umas cores meio estranhas, assim. Os vestidos foram os que eu mais gostei, ó. Da Jay Godfrey foram os que eu mais gostei. E só também. A que eu menos gostei... É aquela que tem flor, sabe? Que é meio que transparente. Não é transparente, é a cor dela que é estranha mesmo. É. Vamos ver... Ai, o desenhinho. Que bonitinho. Ó... Vamos ver agora a bolsa média. Luísa Spagnoli, meu Deus! Do céu! O que custa colocar outra marca? Que coisa chata. Eu não gosto, gente. Assim, não... Gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Eu não gosto das roupas da Luísa Spagnoli. Eu não gosto. Eu só gosto dos casacos. E olha lá. Nossa senhora, que coisa arada estranha. Meu Deus. Ó, lá a marca. Finalmente! Eu adoro. Adoro essas jaquetas de couro. Nossa, só duas marcas da bolsa de prêmios média. Essa foi a mais gostosa. Tá bonita essa? Muito! Bolsa de prêmios média. Agora vamos ver a bolsa grande. A gente tem brinco e anel. Brinco e anel? Nossa, me lembro de uma música. Que música? Daquela do... Brinco e anel. Brinco e anel está alto alto. Nossa, que é uma criança que canta. Tem um cara que é muito... Meu Deus, não estava muito... Eu não gosto de receber brinco e anel. Porque eu acho que é muito chato. Tipo, eu só uso pra maximizar. É um prêmio meio, tipo, só pra aumentar o seu guarda-roupa mesmo. Vamos lá. A gente tem mais uma jaqueta e mais brinco. Tá muito chata. Gente, isso aqui tá chato. Tipo, tá chato esses prêmios da bolsa grande. Não tem graça nenhuma. Vamos ver o acessório agora. É só isso mesmo. A gente passa o mês inteiro se ralando pra ver só isso. Mesmo. Nossa, eu achei bem simples. Eu vi uma foto dela inteira. Calma, vou tentar achar aqui pra vocês. Pra gente analisar. Que era esse daqui, né? Só que foi lindo. É. Olha só, a gente tem várias cores diferentes. Mas eu não curti, gente. Tipo, qual a sua opinião sobre esse acessório? É, mais ou menos, né? Uma coisa que eu achei um pouco ruim, assim, que todos são iguais. Quase todas, assim. Só mudar a cor. Entendeu? Tipo, esse daqui... Esse é diferente. Pelo menos, né? Esse... E é no último nível. O verde e o azul são diferentes. Só que esses três no meio são iguais. São da cor, né? É verdade. Isso é chato. E assim, por mais que sejam liberados, a gente quer coisas mais criativas. É agora que a gente quer ver coisas super divertidas. E tipo, eu realmente não me importo de não ganhar esse acessório, por exemplo. Cansei bastante do coverage, assim. E se eu fosse parar, eu acho que eu não ia me importar de parar esse mês. Porque esse acessório não me chamou nada a atenção. Tipo, é mais uma coroa. Eu já tenho um monte de coroas aqui. Olha, já tem uma de quartzo, gente. Nossa, que bom que a gente veio ver. Já tem uma parecida... Nossa, essa aqui é muito parecida com aquela azul. Meu Deus, é verdade. Gente, na real que já existe esse acessório de cabelo. Eles só fizeram mais um. Aquela azul, eu, sério, achei muito bonita. É, ia estar no último nível. Ou seja, eu não vou conseguir. Ela ia combinar. Ó, mais uma coroa, mais uma, mais uma. Ih, tem várias coroas aqui, gente. Mas nada chamativo, né? Claro. É, quero mostrar pra vocês aqui, gente. Que eu tô fazendo uma missão. Ó, eu tenho que fazer... Tô montando aqui. Se você achasse que tá bonito, tá bonito. Deve tá bem bonito. Só que eu ainda não pôs o meu tênis. Ele tá achando... O que você tá achando desse começo do jogo que você falou? Tá achando legal. Acho que até o final, até daqui a pouco, vai dar pra gente fazer vários outros vídeos melhores. Tipo, eu jogando assim mais fácil. Você falou que você acha que tem que gastar muito. É, eu fico gastando muito dinheiro, né? Não sei, foco. Né, gente? Que não tem nada no guarda-roupa já. Tinha que ter uma peça de cada coisa já no guarda-roupa. Pelo menos pro tutorial. Pra gente poder fazer os looks e ganhar dinheirinho. E depois entender direito como funciona. Porque nesse começo a gente acha que não vale nada. E vai sair comprando tudo, né? Mais alguma coisa que você quer falar? Não. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de se inscrever no canal do Léo. Sim! O link vai estar aqui na descrição. É, eu acho que se vocês se inscreverem um pouquinho mais lá, eu posso começar a fazer vídeo de corte também, né? Vocês também vão gostar, né? Será que vocês gostam daqui? Vocês já estão vendo ação dos dois agora, né? Até foi, gente. Tchau! Tchau!